O exame novamente, ela foi para 240. Quando a médica me indicou a metformin, com três dias de uso, eu quase vomitei. Um médico falou para mim, a senhora precisa entender o que é, o diabetes não tem cura. O diabetes é fatal. Você vai tomar os remédios que eu vou prescrever, daí você vai tomar isso para o resto da vida. Falei, para o resto da vida? Sim, diabetes não tem cura, meu amigo. O diabetes não tem cura.